E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu com vocês aqui ao vivo, agora que são 22 horas e 50 minutos, ainda dia 11 de abril de 2024, e nós vamos reagir aqui a muitos acontecimentos importantes do Brasil e do mundo. O nosso país está pegando fogo, como está aí no título para você, o fator, pega Musk, muda a situação no Brasil, e a direita está aproveitando muito bem esse momento. Está aí, pessoal, vamos comentar sobre as repercussões da direita no pagamento europeu. A direita agora já está indo para o Tribunal de Aia, pessoal. É isso aí, representar Alexandre de Moraes com bastante força. Então, se prepara aí que nós vamos trazer muita notícia aqui para vocês sobre isso. E vamos comentar sobre o atual presidente do Brasil, que num dia tão caótico para a esquerda e para o STF, ele resolveu aí dar um verdadeiro tiro no pé. Já tinha tomado um verdadeiro banho de água fria e deu um tiro no pé. Eu vou trazer tudo para você agora. Agora, deixa bastante curtida nesse vídeo, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos, compartilhe o máximo que você puder, espalhe a mensagem para o maior número de pessoas possíveis. E não esqueça, você que está aí, quando entrar na transmissão, já deixa a curtida, como eu disse, logo de cara. E não esqueça de apoiar o canal. Tem um Vale Demais, tem um Superchat, tem as estrelinhas. E aqui, bem grandão para vocês, o nosso link para você apoiar o canal Cavaquinha. E olha, hoje eu vou passar o relatório de todo o pessoal que apoiou o canal nesse último mês. Acho que vai pegar do dia 15 do mês que vem. Acho que é do dia 15 do mês que vem até agora. Então, você que ainda não apoia, ainda dá tempo. Quando for o intervalo das notícias nacionais para as notícias internacionais, eu estarei trazendo o relatório dos acontecimentos do Brasil. Pode ser assim? Ou melhor, dos apoios que a gente recebe aqui no Brasil. Então, vamos aqui, antes de comentar sobre política, como eu sempre faço, vamos para um texto da Escritura Sagrada. Eu quero deixar para vocês aqui um texto muito importante, que está em Mateus, capítulo de número 6, verso de número 25 em diante. É um texto muito conhecido, que diz Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai para as aves do céu, não plantam nem colhem, e não a juntam em cegueiro, contudo o vosso Pai Seguestial, as alimenta, não tem de vós muito mais valor do que elas. Olha, esse texto é profundo, vai até o verso 33, Mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Vocês dão uma meditada aí, Mateus, capítulo 6, do verso de número 25 em diante. Tá bom, pessoal? Vamos então aqui, nós temos muitos acontecimentos hoje no Brasil, muita notícia que nos deixa assim, com toda certeza, com muito assunto para a gente comentar. Eu vou tentar focar no que eu acredito ser o mais importante. Tá, pessoal? E vamos passar algumas notícias aqui no geral. Olha, hoje o governo de Lula da Silva tomou duras pancadas, hoje saiu uma pesquisa Quest, e a pesquisa Quest destacou isso aqui, a revista Isto É, o site da revista Isto É, está aí, governadores de oposição ao governo são bem avaliados de pesquisa Quest. Ou seja, o Tarcísio, o Ronaldo Caiado em Goiás, teve lá uma aprovação do governo de 86%, Ratinho Júnior e também o Zema. Ou seja, os governadores, os governadores que são oposição ao atual governo, estão sorrindo à toa diante da nova pesquisa. E como é que está o governo de Luiz Inácio da Silva? Está numa situação não muito boa, tá, pessoal? Pessoal, as pesquisas que estão saindo aí sobre o governo de Luiz Inácio da Silva demonstram que o governo do PT está em queda. Está em queda. E essa queda já é muito tempo, continuam caindo, cadeira abaixo. Tudo que eles fazem não está dando sentido. Está aí, não está dando o efeito que eles esperavam. Pelo amor de Deus. Aqui tinha um... Eu tinha deixado aqui uma matéria preparada e, de repente, saiu daqui. Meu Deus do céu. Vamos aqui. Vamos aqui porque eu sou insistente. Eu sou insistente. Vamos aqui porque é uma notícia do antagonista. Só que entra essas propagandas, né? Eu tenho que botar alguma coisa aqui que tire as propagandas. Vamos aqui. Olha aí, ó. Nova pesquisa reforça mais notícias para a Lula da Silva. Levantamento GenelQuest em quatro estados mostra a avaliação negativa, superior positiva, sobre pretista. Criou sua campanha de comunicação para tentar melhorar a imagem. Olha, ele está tentando aí se comportar como se fosse um pastor. Que coisa doida, né? Comentando sobre milagre, comentando sobre Deus o tempo inteiro, sobre fé. Uma coisa absurda para tentar atrair o apoio dos evangélicos. Está muito desesperado o atual governo e estão tentando de tudo. Mas o que aponta aí? As pesquisas atuais demonstram que o governo está numa situação muito ruim. Então, quando eu digo aí que é um balde de água fria, são as novas pesquisas. A pesquisa chega jogando um verdadeiro balde de água fria no governo, que tentou mudar a sua comunicação, mas não deu certo. Não deu certo. O governo continua afundando, continua indo cadeira abaixo. Vamos aqui porque o Gauro Jardim comenta também sobre isso. E o PT tinha feito um aviso sobre essa questão. Está aí, olha. Pesquisa Quest é nova dor de cabeça para o governo de Lula da Silva. Será que vão marcar mais uma reunião? Vão marcar mais uma reunião, vão chamar o marqueteiro, vão dizer, olha, tudo que a gente está fazendo não está dando certo, continuamos afundando, as pesquisas continuam mostrando a gente caindo cada vez mais. E aí? Aí, meu amigo, só vai restar uma coisa. O impeachment desse governo. E olha, não fui eu que disse isso não, tá? Quem disse isso foi a própria presidenta do PT, Gracie Hoffman. Gracie Hoffman disse que se o nome de Luiz Inácio da Silva continuasse caindo, 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 tá, pessoal? O que iria acontecer? Gracie Hoffman disse que se o nome dele continuasse caindo, o Congresso iria aproveitar para empichar o atual presidente. E olha, ele está afundando, caindo cadeira abaixo. Agora, há muito migué aí tentando manter a imagem do governo, mas não está funcionando, não. A situação está ruim e a tendência não demora muito começar os pedidos de impeachment do atual governo, que vai ficando numa situação muito ruim. Agora, é interessante como esse governo é ruim. como esse governo é mal administrado. Exatamente no dia, no dia, que o governo toma um verdadeiro banho de água fria na pesquisa, mostrando a oposição bem na pesquisa e o governo ruim das pernas na pesquisa, tá, o atual presidente resolve vetar as partes principais, né, do projeto da saidinha, que derrubava as saidinhas. E olha, isso gerou grande repercussão. O Twitter está pegando fogo, o pessoal pedindo aí derruba o Congresso, né, o veto do atual presidente ele vetou, né, sancionou só o que ele queria e vetou as partes principais da saidinha. Ou seja, e houve grande reação, tá, o deputado federal Nícolas Ferreira foi até aí nas redes botar o dedo em cima da ferida do atual presidente e dizer o seguinte para ele, tá aqui, o Nícolas Ferreira chama Lula da Silva de defensor de bandido após veto nas saidinhas. Olha aí, ó, ele vetou as partes principais, tá, pessoal, da lei da saidinha. O Ricardo Lewandowski tentou dar uma minorada na questão, tentou dizer que ele só vetou parcialmente, que o veto não tinha sido tão grande, mas, observa, o próprio líder do governo no Senado votou para derrubar a saidinha. Então, tem coisa estranha aí, tá aqui, ó, Lula veta parcialmente projeto de saidinha, diz Lewandowski. Lewandowski jogou que ele tinha vetado parcialmente, né, para tentar fazer uma comunicação para aliviar o cenário, mas, não foi bem isso, não. Ele vetou as partes principais, as partes mais importantes da, 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 da saidinha aí. E olha, lembrando, pessoal, que houve uma maioria absoluta, tanto da, do Senado, como da Câmara, para derrubada das saidinhas. Então, o que que eu quero passar para vocês aqui? Essa ação do governo, tomando esse tipo de atitude aí, eles estão, ele está entrando em choque diretamente com quem? Com o próprio Congresso. Olha, num dia que está pegando fogo aí, né, a situação não está boa para o Brasil, para o presidente com o Congresso, né, e ele acaba tomando essa atitude logo no dia de hoje. Deixa eu mostrar aqui que eu estava com essa, com essa matéria aqui na mão para trazer para vocês e às vezes quando eu vou procurar eu tomo uma surra aqui para achar algumas coisas. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver aqui, mas é isso aí que eu estou passando para você, tá? O governo toma essa surra exatamente, está aqui, o próprio G1, né, o pessoal do Globo, destacou que o que ele vetou foi o ponto principal, não foi qualquer coisa, tá aí, o Guilherme da Silva veta ponto principal do projeto, né, que restringe saídinha de preso e contraria o Congresso. Tentaram dizer que era parcialmente. Ricardo Lewandowski informou que o presidente seguirá a recomendação da Justiça, que entende que proibição é deixar cadeia para visitar a família, fere a Constituição. Então, o principal ponto ele manteve, ou melhor, ele vetou. Ele vetou a saídinha, vai continuar para a pessoa visitar a família. Olha, um absurdo total, porque a gente sabe que não é para onde eles vão, tá? A gente sabe o que está acontecendo aí no Brasil, foi um grande avanço o que o Congresso fez para derrubar as saídinhas e o atual presidente está fazendo isso aí, mas vai passar vergonha, porque o veto do atual presidente será derrubado, sem contar que ele arranja mais uma confusão com o Congresso. E olha, como se ele não tivesse confusão com o Congresso, porque o governo não está bom com o Congresso. O Arthur Guira acaba de entrar em briga aberta com o governo, a pancadaria está aberta aí, ele atacou o Padilha, Arthur Guira foi para cima do Padilha e a situação esquentou. Vamos aqui para mostrar para vocês que o Arthur Guira na revista Oeste destacou um ponto diferente aqui do que o Arthur diz. Pessoal, daqui a pouquinho eu vou para o comentário de vocês, tá bom? Deixa eu só avançar aqui em alguns assuntos aqui. Está aqui, Câmara deixou aí, claro para todo mundo, que está incomodada com interferência do judiciário, diz Arthur Guira, sobre o caso Brasão. Isso aí foi, por pelo menos 20 votos a menos, a casa quase decidiu pegar a soltura do deputado. O STF comemorou, mas percebeu que quase foi derrubada. Na verdade, como eu disse para você, era uma questão muito controversa. O Chiquinho Brasão é acusado de um assassinato. Havia um custo político muito alto, mas mesmo assim, apenas se 20 votos a menos ou 20 pessoas não comparecessem, não teria passado. Mas o Arthur reagiu também ao governo, vamos aqui, que o Metrópolis traz isso aqui muito bem, ele reagiu aqui ao Padilha sobre as coisas que o Padilha tem feito aí. O Arthur Guira chamou o Padilha de incompetente e de desafeto. Chamou ele de desafeto e incompetente. Há muito tempo que a gente sabe que o Arthur Guira já estava numa certa situação aí com o Padilha. O negócio só agora descambou de vez. Eu estava aqui com a matéria, eu gosto de mostrar a matéria para vocês, mas às vezes eu fico procurando. Mas em suma, Arthur Guira disse que o Padilha é seu desafeto. Foi o que o Arthur Guira disse. Desafeto e chamou ele de incompetente. Agora, mostrando que o Arthur Guira não está gostando do que o governo está fazendo, está em batalha direta com o governo, mas aí o Pacheco saiu em defesa do governo e saiu em defesa do Padilha. Está aqui. Pacheco destou de Arthur Guira e diz ter boa relação com o Padilha e chama o Padilha de competente. Olha aí. O frouxo do Pacheco sai em defesa do Padilha. Todo mundo sabe que no Congresso ainda é muito bem visto, na Câmara principalmente, mas o Pacheco tentou fazer aí essa diferença e o próprio Padilha soltou algumas notas aí tentando fortalecer sua própria imagem. Olha, pancadaria está aberta, a decisão que o atual presidente tomou, ele vai entrar em guerra aberta com o Congresso e eu vou dizer para vocês uma coisa, a tendência é o governo tomar algumas derrotas aí e é um ano eleitoral, pessoal, esse ano não é qualquer ano, esse ano é eleitoral, tem eleições municipais que são as bases para as eleições gerais do ano de 2026. Então, o que acontece? Não adianta o pessoal tentar aí fazer joguinhos, tentar esconder, porque está todo mundo vendo o que está acontecendo direto no Brasil. O Galo Jardim trouxe aqui duas consequências que ele está vendo dentro do Congresso depois das críticas do Arthur ao Padilha. Está aí, as duas consequências imediatas do ataque frontal de Arthur Guira sobre Padilha. Olha aí, Arthur desceu a borduna em Alexandre Padilha e agora há pouco qualificou de incompetente e seu desafeto pessoal. Ele o acusou de ter vazado informações sobre um suposto enfraquecimento de sua liderança na casa por causa da votação de ontem na Câmara que manteve Chiquinho preso. Está aí, ele comentando sobre isso. É lamentável que integrante do governo interessado na estabilidade da regação harmônica entre os poderes fique plantando essas mentiras, notícias falsas que incomodam o pagamento. Ao menos na reunião feita com sua equipe na noite de ontem, após a votação em plenário, Padilha fez uma avaliação oposta à acusação de Arthur Guira. É o jogo político, mas o Arthur parece que bobo não é, tem gente em todos os pontos e a cobra tentando morder outra cobra, percebeu essa informação aí e botou para quebrar. Pessoal, a Cristina a Cristina Papini está comentando que não foi notificada, não é isso? O Felipe está comentando aqui também, eu não estou sendo notificado. Eu vou te contar uma que acontece. Tem certos termos que a gente bota no Twitter, ou melhor, não pode nem dizer Twitter direito, tem certos termos que a gente bota que acaba fazendo a própria rede diminuir o alcance do vídeo, como esse vídeo, eles diminuíram o alcance agora. Quando eu botei o Igor da Silva tomar balde de água frio e dar pipoca no próprio pé. A rede entende, o algoritmo entende que pipoca seria um tiro no pé. E aí, começa com a expressão tiro, ele já pega e desqualifica. Eu vou ter que mudar isso aí depois. Então, acaba reduzindo o alcance do vídeo. Isso acontece também. Agora, se você não está sendo notificado e está acontecendo de forma recorrente, tira a sua inscrição e bota novamente. e aí marca para ser notificado de tudo. Tá bom? Isso aí acontece também. Então, às vezes, quando tem certos dias que parece que a audiência não aparece, eu entendo que às vezes é culpa do próprio título que eu botei, que a rede acaba tentando cortar o alcance, porque eles às vezes não estão entendendo ou certos títulos que eles acham que possa estar incentivando a violência ou coisa do gênero. Então, a verdade é que nós aqui eu tenho que tomar cuidado na hora de fazer o título também. Tem tudo isso daí que é importante a gente ficar por dentro, né, pessoal? Para não perder. Agora, vamos aqui para outra. Vamos fazer um giro rápido aqui de algumas notícias interessantes. O Eduardo Paes, cara de pau como é, pediu ao Gilma Mendes que intervenha no processo que é a contraí no Rio de Janeiro. Eduardo Paes, o cara de pau, tá aí, ó. Eduardo Paes pede ao Gilma Mendes que suspenda processo contra ele na Justiça do Rio. O prefeito da capital fluminense é acusado de receber indevidamente 40 milhões da Federação e das empresas de transporte. Gente, 40 milhões é muito dinheiro, tá? Acusação sobre o Eduardo Paes e Eduardo Paes pedindo ao Gilma Mendes para fazer o quê? Para jogar tudo e sair para debaixo do tapete. O que vocês acham que vai acontecer? O Gilma Mendes vai conceder, eu não tenho dúvida disso. Ainda mais que é período eleitoral, eles querem fortalecer a imagem do Eduardo Paes no Rio e eles vão tentar fazer todo o possível para que o Eduardo Paes apareça forte e não tenha nada contra o Eduardo Paes. Agora, vamos aqui para uma outra notícia que está gerando grande repercussão. O ministro das Relações Exteriores de Israel, o Israel Katz, que tem enfrentado diretamente o atual presidente do Brasil, o Isnácio Gueda Silva. Olha, entrou aí na onda do fator Elon Musk, o que está acontecendo no Brasil, e olha, jogou no Twitter aí uma postagem ou no Ex, no atual Ex, uma mensagem pesadíssima para o atual presidente. Está aí, Gueda Silva tem hábito de censurar e distorcer a verdade, diz aí o Israel Katz. Esse aqui é o Israel Katz, o ministro da Regação Exteriores de Israel, que tem enfrentado o atual presidente do Brasil cara a cara, não tem recuado não. Olha aí, ele botou, abre aspas, se alguém deveria ser bloqueado ou censurado no X, deveria ser você e marcou Luiz Inácio Gueda Silva. Escreveu o Katz, você tem o hábito de censurar e distorcer a verdade. Então, não é surpresa que esteja tentando censurar os outros. E olha, esses dias para trás, o Israel Katz, o ministro da Regação Exteriores de Israel, criticou o atual presidente que chegou a dizer que tinham morrido mais de 12 milhões de crianças na Palestina. E aí ele chegou a zombar do presidente do Brasil dizendo que saber contar deveria ser uma das um dos princípios básicos para ser uma pessoa se candidatar à presidência de um país, aprender a contar. Então, o Israel Katz está aí mordido com o atual presidente os ataques que ele tem feito a Israel e não perde uma oportunidade. Agora, quem está tentando fugir do que está acontecendo no Brasil é o presidente do STF, o Barroso. Barroso quer jogar esse assunto Musk o mais rápido possível para o passado. Dentro do STF está saindo informações que os ministros estão tentando tomar o máximo de cuidado para que essa coisa não se transforme em uma coisa maior ainda e a repercussão mundial não se torne maior, mas está difícil, porque a repercussão mundial é enorme, está bombando muito nos Estados Unidos, agora foi para o pagamento europeu. Eu vou trazer para você aqui que a direita está levando o caso do Alexandre de Moraes para o tribunal de Haia. Meu amigo, o negócio está ficando quente. Mas olha aí, vamos aqui porque o Barroso está tentando mudar da situação. Vamos aqui rapidamente, olha aí, Barroso quer virar a página do caso Egan Musk. O presidente do STF comentou a recente declaração do dono do Twitter sobre a questão de Moraes. Olha aí, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, disse na quinta-feira que as respostas necessárias sobre o embate entre o Egan Musk e o ministro Alexandre de Moraes já foram dadas. Ela se ficou como página virada. Será que a página virou? Não, 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 não. Olha aí, disse, abre aspas, considero esse assunto encerrado do ponto de vista do debate público, afirmou Barroso. Agora, qualquer coisa que tem de ser feita, tem de ser feita no processo. Se houver o descumprimento por mim, esse é um assunto que a gente deveria virar a página. Agora, olha, eu não tenho dúvida e eu vou passar para você, o recado que o Barroso está dando aí é o que ele tem dito para o Alexandre de Moraes. O Barroso tem dito para o Alexandre de Moraes não debata com o Elon Musk. Não crie mais nada, não bota mais nenhum processo, não faça nada contra o Elon Musk. É o que o STF está pedindo para o Alexandre de Moraes. Ou seja, o STF desautorizou o Alexandre de Moraes ir para o embate contra o Elon Musk. Por quê? Porque o STF não é bobo, sabe que só tem a perder e eles não estão querendo segurar qualquer bomba que venha através do Alexandre de Moraes. Isso aí demonstra, já há um tempo, que o Alexandre de Moraes está se tornando um peso para o STF. Está se tornando um peso para o STF. Já tem um tempo que o STF começa a não validar as decisões tomadas pelo Alexandre de Moraes. Dá várias decisões, o STF está dizendo não concordamos e o Alexandre de Moraes está ficando aí sozinho em algumas situações. Ou seja, ele está perdendo força, está perdendo prestígio porque todos sabem que ele toma decisões absurdas, sim. É evidente isso aí. Agora, o Barroso dizer viramos a página, olha, virou não. A página não virou não. O assunto é a Mães que o fator é a Mães que hoje bombou no Brasil. O Michael Schoenberg teve na Senada o Senado, o Ágape teve no Senado também, os outros também, comentando, trazendo notícia. Ou seja, esse assunto não vai sair nem tão cedo, nem tão cedo até que algumas reações aconteçam por parte do Congresso. Então, é tipo assim, o Barroso está pegando o caso e está dizendo afasta de mim esse negócio, afasta de mim o Elamansky. Mas o Elamansky o tempo inteiro está partindo para cima do Alexandre de Moraes, partindo para cima do STF, do TSE e já anunciou segundo informações que vai dar depoimento sim para o Senado. Muitos acreditam que ele daria depoimento para o Senado hoje. Eu até cheguei a coisa, porque ele tinha sido convidado, mas ele não, se não me engano, ele não compareceu em videoconferência no Senado hoje, mas já há um convite para o Elamansky e a forma como ele está participando do que está acontecendo no Brasil, olha, eu vou dizer para você, eu tenho poucas dúvidas que o Elamansky vai aparecer, realmente ele vai aparecer. Agora, o que vocês precisam perceber? Há uma escadinha, há uma escada, né? Começou com a pancadaria do Elamansky, que deu um boom no mundo todo e trouxe foco para o Brasil Luz, para a escuridão da tirania que acontece no Brasil, porque o Moraes e o TSE jogou o Brasil na escuridão, na escuridão, na escuridão da perseguição, na escuridão do medo, que você não pode dizer o que você fez, jogou na escuridão. Então, o Elamansky, quando traz aí o que está acontecendo e enfrentando o Moraes, ele está jogando luz para cima do Brasil, para o mundo todo ver o que o Moraes quer deixar na escuridão, ele está jogando luz. Agora, depois do Elamansky, os deputados já tinham ido nos Estados Unidos, foram para o Capitólio dos Estados Unidos e agora eles foram para o Parlamento Europeu. Os jornais estão repercutindo muito, os jornais da direita, a esquerda, não está dando tanto destaque, como vocês sabem, mas está aí. Oposição brasileira marca presença no Parlamento Europeu. Durante sua fala, Gustavo Gay classificou o cenário político do Brasil como transdemocracia. Transdemocracia. Uma democracia, ele fez um termo para dizer que não é uma democracia, é uma falsa democracia. Muitos estão chamando o Brasil também de uma protoditadura, porque o Brasil já está saindo do que seria uma democracia real. Então, o que acontece? Agora, pasmem vocês, depois da repercussão, vamos aqui rapidamente para o Twitter, porque a repercussão no Twitter da ida da direita no Parlamento Europeu, meu amigo, está bombando de um jeito. Vamos aqui rapidamente para o Twitter, só para a gente ver as últimas falas do pessoal. aí, está aqui, cadê, cadê, cadê? Está aqui, pagamento europeu. Está muito comentado, desde ontem. Olha aí, a direita ainda no pagamento europeu. Está aqui, Venezuela do Brasil é desnudada no pagamento europeu. Olha aí, a Julia Zanata comentando aí também. Eu não lembro para saber que a Julia Zanata tinha ido, não. Pensei que era só o Gustavo Gaia, a Bia Kisse e o Eduardo Bolsonaro. Está aí, então, o pessoal da esquerda aí tentando também atacar, mas já perderam a narrativa. Por quê? Porque o mais importante era fazer esse assunto do pagamento europeu bombar e bombou. Está aí o discurso do Eduardo Bolsonaro, né? Leandro Rush aí comentando também os trechos do Gustavo Gaia. Ou seja, a repercussão é o que eu quero destacar com vocês. Da ida da direita no pagamento europeu é ótima, tá? É maravilhosa essa repercussão que está acontecendo. Agora, vamos aqui que eu quero trazer outra coisa aqui para você, porque foi para Washington, né? Para o Capitório. Ele é a mãe que trouxe luz à escuridão que vivemos no Brasil com Alexandre de Moraes. A direita agora foi para o pagamento europeu, agora pasmem vocês. A direita está indo agora para o Tribunal de Haia e vai com força e vai com prestígio, porque diante do que está acontecendo e o mundo está sabendo, a recepção agora será outra no Tribunal de Haia, tá? Graças à ação do fator Elon Musk. Olha aí, ó. Bolsonaristas levarão até Haia sua campanha contra a suposta uma ova. Suposta uma ova. Comitiva pretende denunciar o que chama de violações da liberdade promovida aí, supostamente promovida pelo Judiciário e o governo do Brasil. Então, meu amigo, agora a direita está indo, aqui, ó, depois do pagamento europeu, a direita está indo agora para o Tribunal de Haia, tá? Demonstrar que os nossos direitos civis, os direitos humanos da oposição não estão sendo respeitados no Brasil. Há uma perseguição absurda que acontece aqui e isso vai ser destacada agora. Então, é interessante essa subida de tom e isso muda tudo. Eu queria destacar para vocês aqui esse ponto que o fator Elon Musk, ele mudou realmente o cenário do Brasil que, observa bem, o ex-presidente Jair Bolsonaro era a figura que era atacada o tempo inteiro pelos principais jornais do Brasil. Bolsonaro era a capa, a principal figura. Gente, você percebeu que esses dias o Bolsonaro não têm sido tão atacado como geralmente ele é atacado? Por que será? A mídia está ocupada com o Elon Musk, estão ocupados com os outros, preocupados com tudo que está acontecendo no Brasil e tentando baixar um pouco a fervura. Mas o que acontece? O fator Elon Musk mudou tudo, mudou tudo no Brasil e acabou também fazendo até o Congresso agir com um pouco mais de firmeza. A nossa amiga, a galera está botando aqui o seguinte, Silvano, boa noite, grande abraço. Obrigado pela informação, obrigado você, o apoio, tem que criar o canal aí, tá bom, minha amiga? Que bom ter você conosco aqui também na nossa transmissão. Daqui a pouquinho, pessoal, eu estarei, quando terminar as notícias nacionais, eu estarei trazendo, eu estarei trazendo aqui o apoio, o regatório do apoio de todas as pessoas que apoiaram o canal através aí da nossa vaquinha, tá? Hoje vai ser só do pessoal que apoiou o canal com a vaquinha, outro dia eu estarei trazendo de outras pessoas também, de outras formas, como eu costumo fazer, tá? Porque senão a gente não acaba ficando bem grande o nosso vídeo. Vamos aqui para um outro momento, olha bem, o presidente do Brasil, o Isidro Nascimento da Silva, já deu um tiro no pé, né? Como eu disse para vocês aí, vetando a principal base do projeto que veta, que acaba com as saídinhas, né? E uma outra questão aí, que ele tomou um banho de água fria hoje. Porém, mesmo diante disso, ele tomou uma outra atitude aqui que está sendo muito comentada, olha aí, ó, o governo de Igor da Silva corta a verba de bolsa de estudo, educação básica e farmácia popular. Olha aí, pessoal, só está cortando dos mais pobres. Motante ultrapassa 4 bilhões. Olha aí, o presidente quer manter aí algumas obras, algumas inaugurações, chegou a anunciar hoje o investimento aí de 300 bilhões, né? No setor imobiliário, mas vetando aí 4 bi de coisas que são das pessoas mais pobres e mais necessitadas. Cadê o pai dos pobres? Cadê o cara que disse que o Brasil ia comer picanha? Está estranho esse negócio, essas decisões que ele está tomando com toda certeza. Vamos aqui prosseguir, porque temos muitas notícias aqui para passar para vocês. O Gazeta está destacando aqui que o pacote de bondade do governo, eles estão dizendo, vai ter um custo. Mas olha, eu não estou vendo tanta bondade assim não, hein? Está tentando aí mexer com alguma coisa para subir a aprovação, mas está difícil. Efeito rebote. bondades do governo serão pagas pelo consumidor nos próximos anos. Mas ele não quer nem saber o que vai acontecer nos próximos anos. A redução de 3,5 a 5% da conta de luz anunciada pelo governo pode trazer algum alívio ao bolso agora, mas não será de graça. Isso aí eu comentei com vocês que vai ter um peso no futuro, mas olha, o PT nunca se preocupou com o amanhã. O PT só se preocupa como agora e é ano eleitoral. Eles vão gastar como se não houvesse amanhã. E ainda mais que o presidente está tomando pancada e tudo que ele faz está afundando cada vez mais, eles vão tentar fazer o quê? Vão tentar mudar aí a situação. Pessoal, voltando aqui no fator Elon Musk, o Gazeta está destacando que o Elon Musk ontem voltou a comentar sobre a coisa que mais o irrita. Está aqui, com o lei sendo violada, a situação do Brasil é pior entre os países onde o X opera. Diz, gente, o Elon Musk, olha só, o Twitter está em vários países que tem praticamente, que é totalmente fechado, que não tem democracia, o X está, mas ele está dizendo que a situação do Brasil é pior do que em todos os países onde o X está. Por quê? Porque aqui no Brasil tem um ministro do STF que manda eles fazerem uma coisa e ameaças e ainda chega a dizer para eles botarem no nome de outra coisa, para não dizer que foi eles que tomaram a decisão. Então, o Elon Musk aí batendo que o que está acontecendo no Brasil é um dos absurdos maiores que ele já viu. Olha, essas palavras do Elon Musk tem peso, pessoal. O Elon Musk não é qualquer pessoa. O que ele está dizendo tem peso, tem peso, e acaba tendo uma reação muito grande na comunidade internacional. Então, vamos ficar atentos aí agora. Eu temo por uma questão. Temo, mas não tem como fugir. Porque se a gente não trouxer o que está acontecendo no Brasil, não teremos também apoio internacional. Qual é o grande medo? O grande medo? O Elon Musk está trazendo o que está acontecendo no Brasil. Para o mundo inteiro, o Brasil não vai ter o quê? Segurança jurídica. Para o mundo inteiro, o Brasil não vai ter um judiciário sério. E aí os investidores vão olhar para o Brasil e vão dizer, olha, eu não vou investir no Brasil. É um país que não tem uma democracia estabilizada. É um país onde tem ministros que estão fazendo o que quer. Então, nós acabamos perdendo com isso também. Mas tem que ser dito. A verdade tem que ser dito. Então, eu passo isso aí para você, porque é um ponto que a gente tem que ver. Agora, vamos aqui porque a própria OAB, entrou na onda Elon Musk também. A OAB, Silvano, A OAB. A OAB. Olha aí, ó. OAB, OAB assona o Congresso após negativa de sustentação oral por Moraes. Moraes não quer permitir sustentação oral. Quem não quer ver nenhum advogado metendo pancada dele na cara dele, né? Está querendo fazer só a votação pelo sistema eletrônico. Olha aí, ó. Órdão dos Advogados do Brasil apresentará PEC para garantir sustentação oral no STF em agravos. Diálogo não foi suficiente. Está vendo aí, ó. A OAB recorrendo ao Congresso para fazer o Alexandre de Moraes respeitar a OAB e os advogados, né? E dar o devido processo legal, a devida defesa. Que é um absurdo o que está acontecendo no Brasil. Aí, vamos supor, o advogado manda a defesa, o sistema eletrônico, o Moraes nem vê. Não há uma defesa correta. E já sai uma condenação, como ele está fazendo com um monte de pessoas. Por isso, eu acho que o... Um avanço que tem que acontecer no Brasil, o mais rápido possível, é acabar com a... É acabar com essas decisões monocráticas, com toda certeza, que já há um avanço aí no Senado para acabar com a decisão monocrática, mas tem mais coisa para acontecer. Tem mais coisa para acontecer. Mas o... Outra coisa que tem que acontecer aqui, eu vi aqui o... O pessoal entrou em contato, entrou com uma ação no STF para que o Dino, o ministro do STF, o Dino, que era ministro da Justiça, não pudesse dar nenhuma votação e fosse suspeito de julgar qualquer coisa do 8 do 1. E olha, o Barroso, isso aqui é vergonhoso, tá? Barroso nega pedido de impedimento de Dino no inquérito do 8 do 1. Olha, vergonhoso, vergonhoso, o Dino era uma figura dentro dos atos, dentro da ação, ele estava ali dentro dos acontecimentos, ele foi acusado pela direita de esconder vídeos, de manipular situações, virou ministro do STF e vai julgar uma coisa que ele é acusado de se envolver. Olha, o Barroso, né, que diz ser o ministro iluminado, eu não sei, essa iluminação do Barroso aí já acabou muito tempo, já queimou, tá, pessoal? Já queimou essa iluminação do Barroso porque isso é um absurdo. Uma ação como essa ele deveria acatar e dizer de ante da questão, né, que o Dino realmente participou dos fatos, era um ator envolvido diretamente nos acontecimentos do 8 do 1, né, trabalhando para o governo, enfrentando a oposição, o que que acontece? Eu estou aqui acatando que ele deve ser, que ele deve ser declarado suspeito e jogo para a votação do plenário do STF para que todos possam dar o seu voto, concordando, discordando do que eu decidi. e aí sim é o que ele deveria fazer. Um absurdo, tá, pessoal? Um absurdo. Isso mostra como o Brasil é uma república de bananas, né, como o Brasil está se apequenando cada vez mais. Eu acho essas decisões apequenam o Brasil. São decisões que nos diminuem como nação. São decisões que nos envergonham. São decisões que o mundo olha para o Brasil e diz eu esperava que esse país fosse sério. e não é um país sério. E não é só essa questão do Dino, não. Tem o caso do Alexandre Moraes que está com o inquérito do Roberto Jefferson que eu considero vergonhoso, vergonhoso, e outros aí também, pelo amor de Deus. Pessoal, terminei aqui com as notícias internacionais. Vamos agora para as notícias internacionais, mas antes disso eu comentei que eu trairei o relatório de todos os apoiadores do canal. Nesse momento eu vou trazer uma listagem para vocês de todas as pessoas que apoiaram o canal desde o dia 15 do mês passado até agora. Lembrando que eu vou comentar só os que apoiaram o canal através do Opix. Recebemos vários apoios aí pelo Superchat, recebemos pessoas que nos apoiam de outras maneiras também, então eu agradeço a todos de coração, mas eu sempre trago esse relatório como uma maneira de agradecer cada pessoa que tem nos ajudado. Eu acho que isso é o mínimo que eu poderia fazer diante de todo o apoio que vocês têm dado ao canal. Quem ainda não apoiou o canal, isso aqui embaixo é a nossa chave Pix para você apoiar o canal com a vaquinha que é muito importante o seu apoio. Pessoal, fora a gente pagar o StreamWard que é caríssimo, a gente paga um valor muito alto pelo StreamWard, tem todos os pagamentos que a gente faz para manter a qualidade do canal, fora isso todos os jornais que a gente paga para estar com as notícias quentinhas na mão e por dentro de tudo para trazer para você. Fora isso, todo o equipamento, tudo isso não sai de graça, é dinheiro e eu preciso sempre do apoio de todos vocês para continuar fazendo um bom trabalho, um trabalho com qualidade. Então vamos aqui, eu vou trazer para vocês desde o dia 15 mais ou menos do mês 3 até agora todas as pessoas aí que apoiaram o canal. Deixa eu começar aqui pela Guilherme Valente Nunes, tá? Vamos aqui, vamos aqui, muito obrigado do seu apoio ao canal, vamos aqui também, deixa eu ver, é, Quitéria Cordeiro, Aimundo Evangelista, Mário Macoto, vamos aqui, Adeni Moreira, eu acho que alguns nomes desses eu até citei no mês passado, só que eu não lembro exatamente o dia que eu passei. Credson Ferreira, deixa eu ver aqui, William Gadelha, obrigado, Reinaldo Guilherme Omo, obrigado, apoio ao canal, Eunice dos Santos, vamos aqui continuando, todos apoiadores do canal, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, Bob Mácio, Fernando Ricardo, acredito, Cabral, que está aqui, sempre corta o finalzinho, Elias Cândido, de Oliveira, deixa eu ver aqui, Genésia Ferreira, Ives Aparecida, vamos aqui, vamos aqui, João Batista de Azevedo, Ariel Valente Nunes, Salvador Alves, vamos aqui continuar, Ronaldo Vieira Pontes, Maria Isabel Sombreiras, Jorge Raimundo Pereira, olha aí pessoal, estou passando, Raimundo de Holanda, bem rápido aqui, Edilson Rodrigues, Luciane Terezinha, obrigado, apoio a todos vocês, Jorge Ivani de Aquino, deixa eu ver aqui, Elias Cândido, Jonas Alves, deixa eu ver aqui, Creuza Aparecida, obrigado, apoio, Simone Terezinha, vamos aqui, vamos aqui, Guilherme Helena, também apoiando o canal, olha aqui, Neymar Ferreira, olha gente, até o Neymar apoiando o canal, mas não é o Neymar não, esse aqui é o Ferreira, deixa eu ver aqui, outro, Guilherme Moniz, deixa eu ver aqui, porque a minha visão aqui está turvando, por causa da iluminação, Moniz, Câmara, obrigado, que sempre apoia o nosso canal, está sempre junto aí, nas nossas transmissões também, João Alves, Ediberto Oliveira, Fernando de Holanda, deixa eu ver aqui mais, Aurélio José Ferreira, Gilcimar Fernandes, Sônia Maria, Luiz de Araújo, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, vamos aqui continuando, esse aqui é os apoiadores do canal, Salvador Alves, Edilson Rodrigues, tá pessoal, Luiz Helena, olha a minha visão está turvando aqui, Tamin, acho que é Tamin, no final, Rosa de Fátima, José Aparecido, vamos aqui, vamos aqui finalizando, João Paulo Fernandes, e Paulo Gustosa Milhomes, também apoiando o canal, obrigado a todos aí, que apoiaram o canal, tá, você que está sempre apoiando, sempre fortalecendo o canal, a sua ajuda é muito, muito importante, ao nosso canal, tá bom, mas não esqueça também, eu agradeço todos que apoiam o canal, se tornando assinante, ser assinante do canal é muito importante, pessoal que ajuda aí no Superchat, no Valeu Demais, Obrigado, eu vou trazer a listagem, outra oportunidade de todos os demais, tá bom, mas obrigado de coração, a todos vocês, que nos ajuda, e ajuda a segurar a corda, para que continuemos trazendo notícia, e muita informação para todos vocês, vamos aqui agora, para as notícias internacionais, eu vou parafrasear, as notícias internacionais, para a gente, para a gente não demorar muito, que eu quero responder algumas perguntas, olha, primeira notícia internacional, trazendo essa aqui para você, olha aí, Argentina reduz taxa de juros, de 80 para 70, mercado, vem fração caindo, olha, eles deveriam, comemorar, Javier Miguel, apesar da perspectiva de queda, índice de preço, está em dois dígitos no mês, já estava, olha, a inflação está caindo, o pessoal está sentindo uma melhora, na economia da Argentina, mas a mídia esquerdista do Brasil, não dá o braço a torcer, para dizer que Javier Miguel, está fazendo um grande trabalho, dentro da Argentina, devemos comemorar, agora, vamos aqui para uma outra notícia, que está gerando, grande repercussão, muitas pessoas não, tinham noção de que isso poderia acontecer, mas eu quero trazer para você aqui agora, como vocês sabem, a Maria Corina, indicou, uma pessoa para ser candidata, à presidência, pelo seu partido, e foi feita uma pesquisa na Venezuela, que o Maduro perde, para a indicada da Maria Corina, está aí, uma pesquisa revelou, que Corina Iores, indicada de Maria Corina, representante de Machado, derrotaria Maduro, se o chavismo lhe permitisse competir, um estudo de opinião nacional, sobre as eleições, está aí, agora, vamos aqui ser sinceros, ela venceria, essas eleições fosse limpa, pessoal, com tudo o que está acontecendo, eu não acredito, que as eleições, na Venezuela, sejam limpas, mas na Venezuela, agora tem o voto, está impresso, olha, eu não acredito, que as eleições, na Venezuela, serão corretas, já estão tirando, o pessoal da oposição, mas o pessoal pode, tipo, decidir, votar em outro, só para não votar no Maduro, mas isso não vai acontecer, assim mesmo, Maduro será eleito, por quê? Porque não há eleição verdadeira, dentro da Venezuela, o que existe ali é um teatro, e eu quero que vocês guardem, essa questão do teatro, o teatro, é o que está acontecendo, aí, com toda certeza, vamos aqui para outra notícia, porque olha aí, Benjamin Netanyahu, o cara, Benjamin Netanyahu, é o cara, que bota para quebrar aí, e está deixando o Irã aí, desesperado, Netanyahu disse que Israel, está se preparando, para cenários, em outras áreas de Gaza, isso ocorre no meio, da preocupação, de que o Irã, esteja preparando um ataque, e a resposta à morte, de altos funcionários, olha, Israel tem que estar muito preparado, Israel está numa guerra aberta, Israel foi atacado, por várias direções, ao mesmo tempo, o Biden começou a ratear, no apoio que tinha Israel, mas acho que chamaram ele a atenção, e ele voltou, porque senão ele perderia muito voto, se ele ia abandonar Israel, exatamente nesse momento, tá, mas Benjamin Netanyahu, disse que iria para Rafa, vamos torcer aí, que ele entra logo em Rafa, bota para quebrar de uma vez, em cima do Ramaz, e traga logo de uma vez por todas, acalmaria para essa região, é o que todos nós esperamos, vamos aqui para, uma outra notícia pessoal, vamos aqui para notícias dos Estados Unidos, que a gente está acompanhando aí, a situação do, do Trump, mas eu quero começar aqui, nem com a questão do Trump, como vocês sabem, está acontecendo uma briga enorme, porque o ex-vice-presidente do Equador, foi preso dentro da Embaixada do México, olha, é errado o que aconteceu, é errado, mas o México dá azigo para um cara condenado, num país democrático, que é o Equador, foi absurdo também, preso por condenação, por corrupção, após invasão sem precedente, a Embaixada Mexicana, o ex-vice-presidente equatoriano, Jorge Grás, tentou cometer suicídio, e está em greve de fome, e está fazendo de tudo, para não ficar na cadeia, acusada de corrupção, é roubar, roubava, agora que tem que pagar, tem que cometer, ou aí é greve de fome, aí diz que vai se matar, mas é tudo teatro, não acredito que haja veracidade nisso aí, porque eu não espero grandeza de pessoas baixas, como essa figura aí, que vocês estão vendo. Pessoal, os Estados Unidos voltou a subir, o alerta da possibilidade de ataques, em território americano, desde que aconteceu o ataque na Rússia, por parte do Estado Islâmico, está aí, o diretor do FBI, Chris Bryant, alerta sobre ataque coordenado aos Estados Unidos, semanas após, o ataque islâmico a Moscou, na sala de conserto, e três anos de fronteira aberta de Joe Biden. Olha, isso aqui é o que está acontecendo, parece até o, um apocalipse zumbi, a quantidade, a multidão de pessoas indo para os Estados Unidos. Segundo informações, só no governo Biden, entrou mais de 11 milhões de pessoas, de forma ilegal, nos Estados Unidos. É um absurdo total. agora, o diretor do FBI está comentando a possibilidade de atentados, mas o próprio Elon Musk, tá pessoal? O Elon Musk, dono do Ex, do antigo Twitter, ele disse que, pelos algoritmos do Twitter, ele detectou, por vários assuntos surgindo no mundo inteiro, que há probabilidade grande de grandes ataques terroristas nos Estados Unidos. E ele avisou os Estados Unidos para ficar preparado para o que possa acontecer. É isso daí. Pessoal, 49 minutos ao vivo com vocês aqui, trazendo muita notícia, trazendo muita informação, tratando notícias nacionais e internacionais. Agora eu paro tudo para ouvir vocês. Eu sei que muitas pessoas têm pergunta para fazer, e as pessoas que tiverem pergunta, eu vou responder agora. Eu vou responder cinco perguntas. Pode ser? Você que tem uma pergunta para fazer, põe a sua pergunta aí, eu estarei respondendo. E se tiver mais alguma notícia nova, agora, nesse momento, eu estarei reagindo com vocês aqui, não tenham dúvida. Tá? Não tenham dúvida. Mas me passa aí agora as dúvidas que você possa ter nesse momento para que a gente possa reagir junto com cada um de vocês aqui as grandes dúvidas que estão passando aí na sua mente nesse momento que você gostaria de perguntar. Vamos aqui, vamos aqui. Se não tiver, também não tem perigo nenhum. A gente deixa aí para fazer, para responder essas perguntas ou em outra oportunidade. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui. Eu estou abrindo a oportunidade para perguntas. Escreva sua pergunta e bote uma interrogação bem grande. Põe aí uma interrogação no final da sua pergunta. Não deixe aí de pôr a interrogação para que eu possa entender que você está perguntando, que você está fazendo um questionamento para que eu possa dar um destaque especial ao que você está dizendo nesse momento. Vamos aqui começar. O caso... Cadê, cadê? O caso é o Poio. Marília, Nuna... E o caso Cavarral. Hoje à tarde, no Aconteceu Agora, eu comentei sobre o Hugo e o Poio Cavarral. O nosso amigo aqui, Nelson, também comenta. E o Cavarral? O que aconteceu? Um general que estava preso com o El Poio Cavarral foi condenado a 21 anos de cadeia e era um general que entregou o Hugo e o Poio Cavarral. Ele tirou a base do El Poio Cavarral que tentou se passar por inocente no Tribunal dos Estados Unidos. Então, a inocência dele já foi embora. Porque o general já denunciou o El Poio Cavarral e foi condenado a 21 anos de cadeia. Então, não tem nem sentido. E é o mesmo juiz que julgou o outro general que vai julgar o El Poio Cavarral também. Então, muitos acreditam que o El Poio Cavarral está em silêncio há muito tempo porque alguma coisa está acontecendo. Ele era o chefe de inteligência e contra-inteligência da Venezuela e tem informações muito importantes. Vamos aqui. Neide Guimarães. Na entrevista, o Barroso falou que a página é virada. Vê uma piada com certeza. Na verdade, Neide, o que o Barroso disse é o que está acontecendo dentro dele. É o desespero do Barroso. É o desespero do STF ver esse assunto do Musk acabar o mais rápido possível. Eles estão desesperados porque vê que isso está jogando uma pressão internacional enorme sobre eles. Outra pergunta. O que o Musk está revelando do X vai afetar o Biden de vez? Olha, ele já comentou muita coisa dos Estados Unidos. Teve lá o Twitter nos Estados Unidos que mostrou a perseguição à direita. A direita reagiu com muita força. Por isso, a direita americana sabe muito bem o que está acontecendo no Brasil porque já tinha saído dos Estados Unidos os Twitterfag. Já houve muita repercussão. E sim, joga uma pressão enorme sobre o Biden, sobre a justiça, porque eles fizeram uma perseguição da oposição. O Borges faz uma pergunta aqui. Silvano, você acha que o Brasil ainda tem jeito? Olha, absolutamente sim. Com certeza. O Brasil tem jeito e nós não podemos desistir do Brasil. É o país onde fomos criados, é o país onde enterramos os nossos antepassados, onde criamos os nossos filhos e é onde queremos ser enterrados. É o nosso país e a nossa pátria e nós vamos lutar pelo Brasil e se estamos lutando é porque acreditamos que o Brasil ainda tem jeito. Tá bom, meu nobre? É o meu pensamento. Marcelo, comenta o seguinte, boa noite, você sabe se o empresário do X do Brasil ainda está no país? Não. Mas o Elon Musk estava fazendo uma movimentação para tirar, pelo menos, o pessoal do X de fora, do Brasil, para dar uma proteção com medo de acontecer alguma retaliação. A PF tinha convidado esse pessoal para dar um depoimento, uma maneira também de manter esse pessoal no Brasil. Então, está aí essa situação. Feliz nascimento, boa noite, ditadura sem apoio dos militares. Olha, como disse o Rui Barbosa, Rui Barbosa disse no passado que a pior ditadura que existe é a ditadura do judiciário. Por quê? quando há uma ditadura do executivo, você recorre ao judiciário. Quando há uma ditadura do Congresso, vai para o judiciário. Quando há uma ditadura dos militares, você tem onde recorrer, ou tentaria, até que o dos militares não tem para onde recorrer, a não ser a justiça militar. Mas, quando há uma ditadura da Suprema Corte, para quem você vai recorrer? Eles são a última esfera onde você poderia recorrer. Então, é o que acontece no Brasil e tira muito a esperança das pessoas porque é a Suprema Corte que está perseguindo. É um absurdo. O Cândido comenta, é a chapa de Guga da Silva vai cair? Nobre, vou ser sincero com você. O atual governo ainda tem uma certa gordura para queimar. Por que o governo tem uma certa gordura para queimar? Porque eles continuam regando o Congresso com muito dinheiro, tá? Mas, eu vou ser sincero com você. Numa questão, a queda de popularidade do governo com a alta dos preços está trazendo uma pressão muito grande sobre o governo, fazendo o Luiz Inácio da Silva ser muito queimado no meio da população e isso cria o cenário, sim, para um possível impeachment. Eu vou dizer para você uma coisa, cenário para o impeachment pode mudar sim, a política é viva. Em 20 minutos, tudo pode mudar. De repente, já está um monte de gente na rua pedindo impeachment e se o Arthur resolver perceber que está sendo perseguido, como ele achou que o Padilha estava o perseguindo tentando derrubar, dizendo que ele está enfraquecido, e se o Arthur iria resolver reagir ao atual presidente e deixar sua marca na história, eu não tenho dúvida, na Câmara ele será impeachment. A questão é o Senado, tá? E agora, com o apoio da sociedade, pode acabar passando até no Senado. Vamos aqui, vamos aqui. O Fábio está aqui o seguinte, você acha... Eu acho que é uma pergunta para o Fábio, não é para mim, então deixa eu passar aqui. Pensei que era para mim, então é para outra pessoa. Vamos aqui, vamos aqui. Já comentou algumas perguntas aí? Já foi, né? Já foi, já adiantaram alguma questão. Deixa eu ver, já perguntaram. O Nobre comentou aqui, o Mário Prat. Silvano, você acha que 2025, com ou sem morais, com ou sem morais... Não, olha só, 2025, a tendência é ter os dois ainda, tá? Agora, dependendo de como for as eleições de 2024, você está comentando, Mário, você está comentando sobre 2025, é o ano que vem. Dependendo de como for as eleições esse ano, tá? E a gente acredita que a direita vai demonstrar uma força enorme, enorme, tá? o que que acontece? A direita deve demonstrar uma força enorme, isso vai botar uma pressão muito maior sobre o Moraes e sobre o governo de Luiz Inácio da Silva. Já está enfraquecido agora, imagina depois. Humberto Andrade, obrigado pelo apoio ao canal, tá bom, Nobre? Muito obrigado também aí. Cadê, cadê? A Sônia pergunta, Silvano, Pacheco só pode sair da presidência do Senado no final do mandato? Não. O Senado vai ver com o final de mandato? Não. A presidência do Pacheco e do Arturira se encerra junto no dia 1º de fevereiro de 2025. Dia 1º de fevereiro de 2025, né? É o final da presidência do Pacheco e do Arturira e vai ter lições para uma nova presidência, tá? Então não tem, essa questão não é assim não, tá? Agora, a hipótese é destituída pode, pode, mas não acredito que tenha movimentação ou voto necessário hoje para derrubar o Pacheco. Teremos no futuro, você vai ter que ter paciência, mas hoje ainda não tem. Cadê, cadê? A questão é porque, eu vou te contar uma coisa, eu transmito não só para o YouTube, eu transmito para o YouTube e para outra rede. E na outra rede, tudo que eu boto de vídeo é derrubado. É uma coisa, e aí entra sempre o pessoal pedindo direitos autorais, às vezes até quem não é. Está uma coisa absurda, está até a internet está um verdadeiro faroeste, está uma coisa triste, o negócio está feio. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha, sobre a situação da Ades, sua opinião sobre a OAB. Olha, a OAB é dominada por esquerdistas, todo mundo sabe disso muito bem. Porém, a OAB tem visto o Alexandre de Moraes subir muito, o Tom contra a própria OAB, contra os advogados, não está respeitando os advogados, o direito dos advogados, as prerrogativas dos advogados, e a OAB está tentando reagir a isso, porque sabe que se não reagir, essa atual diretoria vai ser toda passada também, o pessoal vai acabar derrubando todo mundo. Pessoal, respondi aí mais de, mais de cinco perguntas, respondi mais de dez perguntas. Obrigado, carinho da audiência de todos vocês, 59 minutos ao vivo aqui, eu não gosto de passar de uma hora. Obrigado, carinho de todos, deixa bastante curtida no vídeo, compartilha o vídeo com todos os seus amigos, não esqueça de apoiar o canal com a vaquinha que é importante, tá bom? Vamos orar por Israel, que é importantíssimo, vamos orar uns pelos outros e vamos orar pelo nosso país, o Brasil tem jeito sim. Que Deus abençoe você, tenha uma ótima noite.